O que é o professor Manoel Sérgio? Não muito, portanto muitos quilos atrás e também muitos anos atrás e relativamente ao professor Manoel Sérgio, para além de estarmos aqui a tardar daquilo que é o seu legado filosófico, pedagógico e também cívico, eu gostava de lhe dizer uma coisa. Para além de tudo aquilo que ele lhes trouxe de valor, de conhecimento, de desenvolvimento, de criatividade, de experimentação, há uma coisa que eu pessoalmente sempre senti desde esses tempos de atleta, que é, eu sempre o conheci junto de nós, não foi apenas um teórico, eu diria que ele foi sempre um prático e esteve sempre connosco. E eu que sou um apaixonado do desporto, do coração, agradeço-lhe tudo aquilo que fez por nós, que fez pela cultura portuguesa e pelo desporto português. Muito obrigado, professor Manoel Sérgio. Obrigado.